Ainda que eu falasse a língua dos outros E falasse a língua dos anjos Sem amor, eu nada seria É só o amor, é só o amor Que conhece o que é verdade O amor é bom, não quer o mal Não sente raiva, você vai descer O amor é o fogo que age sem se ver É ferida que dói e não se sente É um contentamento descontente É dor que desatina sem doer Ainda que eu falasse a língua dos homens E falasse a língua dos anjos Sem amor, eu nada seria É o não querer Mais que bem querer É solitário andar por entre a gente É o não contentar-se de contente É cuidar que se ganha em se perder É o estar-se preso por vontade É servir a quem vence o vencedor É um ter com quem nos mata a lealdade Então, contrário a si É o mesmo amor Estou acordado e todos dormem Todos dormem Todos dormem Agora vejo em partir Mas então veremos face a face É só o amor É só o amor Que conhece o que é verdade Ainda que eu falasse a língua dos homens E falasse a língua dos anjos Sem amor Eu nada seria Que alegria poder estar com você mais uma vez Nesse programa que graças a Deus Já está ficando no coração Gravado no coração do povo de Sorocaba, Votorantim E também de muita gente do Brasil todo Que nos acompanha pela internet Pela nossa web TV Pela rede Amigos da Cultura Que alegria poder estar na tua casa Que alegria poder estar no seu PC também Muitas pessoas nos assistem Nos ouvem do computador Ou de um foninho, quem sabe no celular Nesse programa também é transmitido em áudio Uma alegria muito grande Podermos já estar alguns programas Fazendo companhia pra você E nesse programa Coisas da Vida Falando de tudo aquilo Que diz respeito à arte Do bem viver Eu sempre gosto de dizer que viver é uma arte E se a gente não senta de vez em quando Pra conversar com outras pessoas A gente pode desaprender Essa arte maravilhosa Que é levar a vida adiante Esse programa quer ser uma oportunidade Onde o padre Onde o Vinícius Albiero Que está tocando com a gente aqui hoje Sempre nos abrilhantando com seu talento É um programa onde nós queremos Sentar com você Sentar com você pra discutir a vida Pra refletir sobre aquilo que realmente é essencial Nessa jornada Nessa longa jornada Cheia de aventuras Cheia de altos e baixos Que é a vida Eu gosto muito de dizer Sobretudo nesse programa Coisas da Vida Que a vida se parece muito Mas muito mesmo Sabe com o que? Uma montanha russa Sabe? Olha E a gente tem que aprender A fazer o ingresso valer a pena Não adianta entrar lá no carrinho Da montanha russa E fechar os olhos Tem que viver intensamente Tudo aquilo Você tem que fazer o ingresso Da vida valer a pena Esse programa não tem todas as respostas Mas quer te ajudar a fazer A arte do bem viver Valer a pena E como esse programa Sempre fala de coisas da vida Que não poderia deixar de ser Hoje nós queremos conversar Sobre duas coisas Que todo mundo vai experimentar Em algum momento da vida E o que que é? Hoje vamos falar sobre duas coisas Que interessam a todo mundo Vamos falar sobre a paixão E sobre o amor Quem já não esteve apaixonado? Até o padre Antes de ser padre Claro Vivemos nossas paixões também E mesmo depois Que a gente fica padre A gente não se apaixona Do ponto de vista De homem e mulher Mas a gente se apaixona Por aquilo que a gente faz A paixão está Sempre presente na vida da gente E sem o amor então Como diz essa música Do Renato Russo Brilhante Sem o amor Nada faz sentido O amor é aquele que tempera A vida É por isso que o apóstolo Paulo No hino a caridade Em Coríntios capítulo 13 Ele vem falar assim pra nós Olha Por enquanto a gente precisa De três coisas pra viver Que a gente chama na fé cristã De virtudes teologais São elas A fé A esperança E a caridade Mas o apóstolo Paulo fala Que quando a gente chegar no céu Dessas três coisas Duas deixarão de existir A fé Porque a fé Segundo diz a carta aos hebreus É você Já contar com aquilo Que você ainda espera Você ver aquilo Que você ainda não alcançou E quando a gente estiver no céu A gente já alcançou Então não precisa mais de fé A segunda coisa que vai acabar A esperança Quando nós estivermos diante de Deus Face a face Nós já alcançamos tudo aquilo Que era pra alcançar Então não estamos esperando mais A gente vive sempre nessa terra Como quem está esperando Alguma coisa acontecer Não é assim? No céu não precisa mais Agora se no céu não tiver A terceira coisa básica Que é o amor Ah pronto Daí o céu não existe Não tem como Porque Deus é amor A única coisa que vai ficar em pé Depois que tudo desmoronar É o amor Somente o amor Eu acho interessante Quando nós vemos esses cataclismos Essas catástrofes Que colocam o país abaixo Como foi no Japão Um tempo atrás No Timor Leste Você vê diante De todos aqueles escômoros As pessoas ajudando Umas às outras Mostrando que O que fica em pé Depois de um grande maremoto Um terremoto na vida É o amor que você nutre Pelas pessoas De forma que sem dúvida O homem mais pobre É o homem que não ama O homem que não é capaz de amar Então paixão e amor Diz respeito a todos nós Mas esse programa hoje Quer responder uma coisa Super ultra mega importante Presta bem atenção Qual é a diferença Entre paixão e amor Padre do céu Eu estou apaixonado Ou eu estou amando Então você não pode Perder esse programa Tá? Combinado? Fica ligadinho até o final Então vamos lá Primeira coisa importante Minha gente Desde a revolução industrial Que aconteceu na Inglaterra No século XVIII Nós entramos Num turbilhão De informações De produção maluco Hoje as pessoas Tem que produzir muito Foi esse o tempo Que o tio Zezinho ali Produziu o sapatinho dele Demorava 30, 60 dias Entregava o sapato Para a pessoa Não, agora não É aquele regime Regime fordista E taylorista Que até o Charlie Chaplin Num dos seus grandes filmes Ele que foi Um grande humorista Mas ao mesmo tempo Um grande intelectual Ele trata naquele filme dele As pessoas na esteira Passando Produção Produção Muita produção Nós entramos Num ritmo Tão acelerado Num ritmo Onde ninguém Mais conserta as coisas Mais troca E aconteceu uma coisa Muito triste A gente achou Que as pessoas São assim E que a gente Pode fazer assim Com as pessoas também Qual é a última vez Que você foi Por exemplo Quer ver? Vamos ver se você Passa na prova dos nove A última vez Que você foi Consertar o seu sapato No sapateiro Né? A última vez Que você foi Assistência técnica Autorizada Do seu celular Me diga A gente troca Quebrou? Não funciona mais? Troca Agora as pessoas Estão sendo trocadas também Meu marido Não corresponde Mais minhas expectativas Está difícil Morar com ele Então depois de Trinta anos de casada Estes dias recebi Uma pessoa Com trinta e três anos De casada Ele e ela Infelizmente Já com filhos De vinte e poucos anos Aliás perdão De quinze anos Separando Né? No seis, quatorze, treze Separando Não importa a idade Mas o que importa É que são filhos Separando Porque assim Se não brilha mais É igual lâmpada queimada Troca Nós não podemos fazer isso Com as pessoas Minha gente Eu acho interessante Um pensamento Quero compartilhar com vocês Dzigmund Bauman Bauman é um sociólogo polonês Ele tem um estalo Em site Que eu achei muito curioso Quando eu li a obra dele Ele disse assim Que nós estamos vivendo Numa época De relacionamentos líquidos E o livro todo dele Ele fala de uma sociedade líquida Uma sociedade Dos relacionamentos líquidos O que é um relacionamento líquido? Eu gosto de explicar assim Imagine que você liga o chuveiro E tenta parar água embaixo Da sua mão Água não escapa Nós vivemos numa época Em que os relacionamentos Não são mais duradouros Porque eles se escapam pela mão Significa o seguinte As pessoas não sabem A diferença Entre paixão e amor Isto é Entre estar apaixonado E estar amando de verdade Aqui já vai a primeira lição Você precisa se dar conta Para você viver bem Que a paixão está ligada A pressa E o amor sobrevive de demoras É a primeira coisa Que você tem que aprender Paixão é adrenalina É química É atração Mas passa Eu gosto de falar assim Se você quer se casar com uma pessoa Já namorou 5, 10 anos Escolhe uma pessoa Que você curta muito conversar Porque depois de 50 anos de casada Meu filho A beleza se esvai Os músculos da sua academia Olha Vão embora Só fica a boa conversa E a boa partilha da vida Se você já não conversa Com teu pretendente e a marido Com tua pretendente e a esposa Já no tempo do namoro Me desculpe falar Mas eu falo português clarão Viu Ele é uma pedra Ela também Monossilábicos Não vai mudar no casamento Case com alguém que você gosta de conversar Não tenha pressa A paixão é incandescente Porque realmente A paixão sempre está ligada A essa pressa Eu tenho que me casar já Eu tenho que namorar já Cuidado Não tenha tanta pressa O amor Ele demora Para se instalar E para acontecer Eu posso dizer Que amo uma pessoa de verdade Quando eu passei Alguns maus bocados com ela Se você ainda Não passou Uns maus bocados Com a pessoa que você diz Que você ama Você pode estar apaixonado Mas amando você ainda não está É aquilo que a nossa avó falava assim Você conhece bem uma pessoa Quando você comeu pelo menos Um quilo de sal com ela Já comeu um quilo de sal com a pessoa Para dizer que a ama Aqui eu quero chamar para nós O pensamento Da Madre Teresa de Calcutá Ela falava assim Amor que é amor dói Se não dói não é amor Amor para ser amor tem que doer Sabe o que eu quero dizer com isso? Se você não derramou lágrimas ainda Pela pessoa que você diz que você ama Então não ama ainda Está encantado Mas ainda não ama Precisa dar o segundo passo Amar É como a mãe que E o pai que trabalhou o dia inteiro E lá pelas quatro da madrugada O filho está com diarreia Tem que levar no PA Tem que levar no médico do convênio Não vai sorrindo Mas vai Porque sabe o que precisa? O amor implica sacrifício Nós vivemos uma sociedade Onde ninguém quer mais Se sacrificar por ninguém Eu quero o meu bem bom Eu me lembro quando eu era molecão Pivetão Estava acho que Na sexta série Uma menina falou assim Ai tenho tanta vontade de me casar Eu quero ser feliz Eu falei assim Olha Se você quer se casar para ser feliz Não casa não viu Ela falou assim Como assim? Você vai ser padre me ensinando uma coisa dessa? Eu falei é Se você quer se casar para ser feliz Não se case Mas se você quer se casar para fazer alguém feliz Então case que vai dar certo Os casamentos dão errado hoje Sabe por quê? Porque o índice de divórcio subiu no Brasil e no mundo Porque as pessoas se casam para serem felizes Mas numa atitude egoísta Não para fazer uma outra pessoa feliz Você precisa aprender isso O amor está relacionado a sacrifício Você faz sacrifício por ele? Você faz sacrifício por ela? Então parabéns, você ama Porque Eu vou repetir para você gravar Mata e teresas de Calcutá O amor quando é amor Dói Se não dói É qualquer coisa Menos amor E aqui tem uma segunda lição Que eu quero partilhar com você nesse programa Que é para isso mesmo A paixão Lembra que eu falei que ela sobrevive depressas E o amor de demoras? Então aprenda uma coisa basicona, hein? Eu gosto de falar basicona Presta atenção A paixão Está sempre relacionada à idealização Olha, se a paixão fosse uma mulher Ela seria uma madame do vestido vermelho Batom vermelho Batom vermelho incandescente Cabelo comprido Vaidosa Mas uma mulher que não admite no seu dicionário No seu vocabulário a palavra defeito Shakespeare falava assim Você está apaixonado quando você acha que a pessoa não tem defeito algum? A pessoa é perfeita A pessoa é perfeita quando você está apaixonado Ou então Gosto de outro jeito que Shakespeare fala, né? Ninguém no mundo é perfeito, vírgula Até o dia que você se apaixona Não é assim? A gente não fica bobão, apaixonado? Ai, o jeito que ela passa a mão no cabelo Ai, o jeito que ele sorri O jeito que ele anda Conheço ele pelo passo É legal, é o primeiro passo para o amor Mas ainda não é amor Porque está relacionado à idealização O que é idealizar? Platão nos ensina isso, né? O mundo das ideias O famoso amor platônico Você imagina que vai ser assim Tem gente que a primeira relação sexual Fantasia tanto, tanto, tanto E a primeira relação sexual é frustrante Porque ficou na idealização Achou que ia ser a resolução de todos os seus problemas Não vou ser mais virgem Bobagem Por isso que, desculpe falar Mas a gente, como cristãos Nós continuamos a dizer Calma Não fique fazendo o seu namoro já Um relacionamento marital Uma vida de marido e mulher Porque senão, depois que você casar Não tem graça nenhuma Já foi marido e mulher antes Que graça tem? Já conhece toda a intimidade dele Toda a intimidade dela Que graça tem? Você se casa por paixão e aí acaba Por isso, me desculpe falar Mas eu sou muito sincero Esse cara sou eu do Roberto Carlos, minha filha Não existe Não existe Lamento, lamento informar-te Desculpe informar-te no programa Coisas da Vida Que esse cara sou eu é um mito Você vai completar 80 anos Esperando esse cara sou eu chegar Sabe por quê? Esse cara sou eu é de carne e osso Não de fibra ótica Como diz essa canção, né? O cara que sorriu o tempo inteiro Tá sempre de bom humor Ah, vá Vai me dizer que você acorda ele com uma dor Com uma enxaqueca Com uma dor de cabeça Quatro da madrugada E ele soou, amor Não, minha gente O que existe é o homem que Deus colocou na tua vida O que existe é a mulher que Deus colocou na tua vida Dê valor a ele, dê valor a ela Não ache que mudando de casamento Não ache que rompendo o noivado Vai resolver alguma coisa Você vai encontrar alguém perfeito Porque não existe Não existe ninguém perfeito no mundo Até que você se apaixona Cuidado com as idealizações Aqui eu me lembro de uma mulher de igreja Ela se casou Três anos depois Um casamento insuportável Ela olhou bem séria pra ele Falou assim Vou dar o checkmate nesse cara hoje Olhou pra ele e falou assim Ó Presta atenção Você não é mais o cara com quem eu me casei Sabe o que ele respondeu? Que bom Porque eu nunca fui Eu nunca fui Eu até me comportei de um certo jeito Pra te agradar Mas eu nunca fui a pessoa que você pensou que eu sou Cuidado com a idealização Se a paixão Não admite no seu vocabulário a palavra defeito O amor já é diferente Sabe quando você está amando? Vou falar pra você Presta atenção É quando você diz assim Olha Você tem essas qualidades que eu amo Mas você também tem um gênio complicado Ou às vezes tem que ter muita paciência com você Mas eu descobri que eu não seria a metade da pessoa que eu sou hoje Se eu não fosse você na minha vida Então eu quero continuar a me casar Quero continuar casado e casada com você Quando você pesa na balança Defeitos e qualidades E diz assim Eu continuo a te amar Virou amor Porque o amor enxerga os defeitos E mesmo assim você continua amando aquela pessoa E aqui eu vou fazer uma observação também Que não sei se você já prestou atenção nisso, né? Mas todas as vezes que você se apaixona Você fala que é pra sempre Não é assim? É pra sempre Eu vejo a paixão do adolescente Eu trabalho com o adolescente o tempo todo na minha igreja Adolescente não é ele Nossa E se não for ele Eu não sei o que vai ser da minha vida Eu morro por ele Minha vida acaba Eu me mato Minha filha Todas as vezes que você se apaixonou Você falou que era pra sempre E acabou Paixão é igual a espinha Vem, incomoda e vai embora Amor vem e fica Passa aí uma quinase que resolve O amor vem e fica Tá entendendo? Esse negócio que começa e acaba é a paixão Nós nos apaixonamos Quer ver? Por exemplo, quando você era mais novinho Mais novinha Você não gostava de um monte de cantor aí Que hoje tem vergonha de mostrar pros seus amigos o CDzinho? Tem vergonha Eu pagar um mico e mostrar que eu gostava quando era criança Eu gostava da carrossel Da professora Helena Você não quer mostrar isso pra ninguém Quantos estão me assistindo aqui agora e falam assim Ai, eu gostava tanto do seriado do Sandy Junior Hoje você morre de vergonha de falar Sabe por quê? Paixão é aquilo que você levou tão a sério ontem E hoje pra você não tem mais valor Era impactante e avassaladora ontem E não te matou Tá entendendo? Paixão Vem e vai Amor Vem e fica Essa é a grande diferença E pra você ser mais feliz Eu vou dar uma receita pra você, viu? Comece a lançar menos expectativas nas pessoas Ai, mas eu esperava que você Para Baixa a bola Você vive amargurada e amargurada Porque você lança sobre o seu namorado Sobre a sua namorada E sobre os seus amigos Que a amizade também é um tipo de paixão, viu? Vale a pena assinalar aqui Né? Já falamos em um outro programa Sobre relacionamentos possessivos Depois você pede pra nossos produtores Aqui aquele programa que é bom pra você Mas veja bem Preste bem atenção Pare de lançar expectativas sobre os seus amigos Sobre os seus amores Porque a gente, gente A gente é Complicadinho A gente dá um presente Já querendo o retorno Sabe o que eu quero dizer? Não é que você está querendo um presente de volta Mas é assim, ó É ou não é? Você dá um presente e fala assim Isso aqui será que ele vai achar? Ai eu acho que ele vai dar um pulo Ai eu acho que ele vai ligar na hora Pra mãe avisando Pronto Você já está dando um presente Lançando um monte de expectativa Não funciona Até pra dar presente A gente lança expectativa Não é verdade? Por isso que a gente vive frustrado Crie menos expectativas Trabalhe menos com idealizações Ai você vai aprendendo Na arte do bem viver Né? A viver sem sofrer tanto Por isso que a palavra paixão Em grego Vem de patos 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 Que gerou a palavra compaixão Com patos Sabe o que significa patos? Que o latim traduziu por Passio Passiones Sofrimento É só você estar Apaixonado Que você sofre E aí nós pisamos então Para a nossa Nossa última Última lição de hoje Mais uma diferença básica Basicona Entre amor e paixão O amor é eleição O que padre? Campanha política? Quase Vou explicar O amor é eleição Vou explicar melhor Você escolhe A pessoa que você quer Que viva com você Do seu lado Você decide Que vai amá-la a vida inteira Aconteça o que acontecer Porque você escolheu É escolha Tá entendendo? E aqui vem uma coisa importante Porque eu decidi amar Por exemplo A pessoa com a qual Estou casado Casada Significa que eu nunca mais Vou me apaixonar? Sim ou não? Significa? Não Pode acontecer De você casado E casada Se encantar com outra pessoa Em alguma fase da tua vida Porque a paixão é traiçoeira De vez em quando Ela nos visita Mas quando a paixão Te visitar Por exemplo O cara trabalha Já tá numa fase difícil Com a esposa E de repente Aparece uma secretária Super carinhosa Super atenciosa Qual que é o seu procedimento? Nesse momento Está difícil Meu casamento Mas eu prometi Diante de Deus A fidelidade Na saúde Na doença Na alegria Na tristeza Todos os dias Da nossa vida Essa pessoa está me seduzindo Mas eu estou até Apaixonado por ela Mas eu já escolhi A pessoa que eu vou amar A vida inteira Quem se casou Ganhou uma mulher E perdeu 4 bilhões O mundo tem 7 bilhões de pessoas O mundo está superlotado 7 bilhões de pessoas Quando você ama de verdade Sabe o que você faz? Isso eu acho fenomenal Quero que você grave isso Você escolhe numa multidão de pessoas Uma pessoa só Que era anônima Para tirá-la do anonimato E torná-la única e especial Amar é isso Amar é tirar a pessoa Do anonimato Para torná-la única Irrepetível Exclusiva e especial Aconteça o que acontecer Ainda que nós passemos Uma má fase No nosso namoro No nosso noivado No nosso casamento Ou mesmo Na nossa amizade Ainda que nós briguemos Ainda que eu me apaixone Por outras ideologias Ou por outras mulheres Ou por outras pessoas Eu já decidi Quem eu vou amar O resto da minha vida Aí é diferente Por isso que eu gosto De um pensador anônimo Ele fala assim Olha Amar É mais ou menos assim É você se sentir solitário Entre mil pessoas Porque sente falta De uma só É Solidão Solidão é sentir-se só Entre mil pessoas Porque sente falta De uma única De uma só Que bom que se você está amando Porque você conseguiu Tirar do anonimato Uma pessoa Que até então Para você Era mais uma No estádio Que até então Para você Era mais uma Na multidão Mas agora é única Irrepetível E especial Pare de idealizar Aprenda a amar a pessoa Que Deus colocou Do seu lado Aprenda a amar a pessoa Que Deus te presenteou Pare de achar que você Se casou com uma heroína E que você se casou com um herói Não, não Como diz aquela canção brasileira O seu amor tem músculos Pele Carne E flor Porque tem a dimensão Do romantismo A dimensão Da suavidade Do amor Ame quem Deus colocou Do seu lado E valorize Viu Valorize Com todos os defeitos Ah, mas ele tem muito defeito Padre Trabalhe os defeitos dele Com paciência Ah, mas ela tem umas coisas Que me irritam Padre Aprenda Que se essa pessoa Entrou na tua vida Não é por acaso Eu até transformei em música Mais pra frente Nós vamos lançar um CD Estamos já produzindo esse CD Se Deus quiser Logo logo Vocês poderão Poderão vê-lo Ouvi-lo E quem sabe Levar para os seus amigos Mas tem uma música Que eu compus Chama-se Presente de Deus Eu digo assim Pode até ser por acaso Que alguém entre em sua história Pode até ser por acaso Por exemplo Se está no ônibus Alguém sentou do seu lado Está no metrô Alguém sentou ali Pode até ser por acaso Que alguém entre em nossa história Mas acaso Não é se alguém ficar Decora isso Decora isso Pode até ser por acaso Que alguém entre em sua história Mas acaso não é Se alguém ficar Dê valor A quem Deus colocou do seu lado Talvez precisamos viver Menos paixão E aprendermos a experimentar Mais amor A nos sentirmos Quem sabe solitários Porque nos falta A pessoa que nos completa A pessoa que nos realiza na vida E jamais se esqueça Jamais se esqueça Nunca se esqueça disso Presta pra quê? Presta pra quê? Curta a presença De quem Deus te colocou do seu lado Mas sem pressa, viu? Porque a paixão Se alimenta sempre das pressas E o amor Sempre se alimenta Entre em nossa história Mas acaso não é Se alguém ficar Eu quero ficar Pra sempre em tua memória E ao seu lado Eu já sei É meu lugar Pode até ser por acaso Grave isso Pode até ser por acaso Que alguém Entre em nossa história Mas acaso não é Se alguém ficar Eu quero ficar Pra sempre em tua memória E o nosso amor Possa Jesus Abençoar Muito obrigado Pelo carinho da sua audiência É uma alegria Sempre muito grande Poder partilhar A minha vida Com você E poder juntar A minha vida E a sua E a de todos nós Que produzimos esse programa Fazendo sempre Acontecer Coisas da vida Até o próximo programa Se Deus quiser Valeu gente Música